Com uma melodia Dos meus inimigos Dos meus medos Me salvou Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Antes de nascer Escolhido fui Por meu nome me chamou De novo nasci E em sua família O seu sangue me comprou Eu não sou mais escravo do medo E eu sou filho de Deus E eu não sou mais escravo do medo E eu sou filho de Deus Com uma melodia Ele me encontrou Me cercou Com uma canção Que me libertou Dos meus inimigos Dos meus medos Dos meus medos Me salvou E eu não sou mais escravo do medo E eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo E eu sou filho de Deus E eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Abri o mar para eu passar por ele Perfeito amor que me alcançou Me resgatou e agora eu posso cantar E eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Amém